Estamos aqui direto do estádio, então o momento crucial onde o jogo pega fogo A torcida de Anísio Abreu aqui comemorando o segundo gol O segundo gol que pode levar a primeira final de Anísio Abreu no campeonato regional A galera vibrando, todo mundo, muito, muito, a torcida está vibrando muito Então é um momento crucial para o jogo, nosso amigo Anselmo dando um like A galera está vibrando, a torcida está firme, firme e forte Esse grande jogo, essa grande final, um jogo que vai ficar para a história Para a história do nosso futebol, futebol anisiense que está chegando numa grande marca Uma marca que é um projeto, um projeto do nosso amigo Sandro, secretário de esporte Que é chegar ao título Então é o seguinte, é um momento muito lindo do jogo Onde Anísio Abreu toma um gol e consegue marcar o segundo gol na partida A torcida está eufórica, nós estamos aqui acompanhando ao vivo Mandando essas imagens direto para o canal A galera que está aí, deixa o seu like, manda o seu abraço Direto no nosso canal É isso aí, 2x1 para Anísio Abreu A torcida dando aquela Valeu galera, estamos ao vivo aí 2x1 para Anísio Abreu 2x1, é isso aí, o projeto de Anísio Abreu Para chegar ao título Esse título que é o 13º campeonato de Anísio Abreu Vamos chegar e pegar mais umas imagens aqui Olha o vivo aqui Pronto Pegar as imagens da torcida de Caracol Aqui Anísio Abreu Chicão, 2x1 aqui Para a nossa seleção de Anísio Abreu 2x1, grande jogo Jogo onde Anísio Abreu fez 1x0 Tomou o gol E conseguiu a virada logo, logo Jogando um balde de água fria No projeto de Caracol Um jogo muito bom Um jogo bacana de se ver E a gente está aí, mandando essas imagens ao vivo para o canal E aí, logo logo, mais imagens para vocês galera A torcida de Caracol que deu uma animada aí E aí galera, Caracol vai chegar no empate aí galera É isso aí Caracol não perde a pegada Está aí firme aí Fizeram um gol, tomaram o segundo gol Mas continua aí, acreditando Nesse grande jogo Jogo que vai levar Um para a final Um aí, só isso aí Provavelmente aqui será Sairá o campeão do jogo Caracol não perde a esperança Está aí Caracol que é um time aguerrido E acreditando ainda Nesse empate É isso aí galera